E como eu comentei, nessa terça-feira ainda tem aquele ciclone que a gente estava conversando desde lá da semana passada, estava na expectativa porque esse novo ciclone extratropical se intensifica sobre o Rio Grande do Sul. Ele deve atingir o Paraná também, mas como eu falei, amanhã, então entra a noite dessa terça-feira e a quarta. A gente tem até uma informação do CIMEPAR, vamos ouvir o que fala o Lisandro, ele é meteorologista. Aqui no Paraná se espera mais esse impacto sobre a metade do Sul. Quanto mais próximo da área de divisa com Santa Catarina, o vento fica um pouco mais intenso. No entanto, a expectativa, por enquanto, é de que atinja até 70, 80 km por hora nessas áreas. Posteriormente, o que se espera é um intenso resfriamento sobre toda a região sul do país. Até mesmo aqui no Paraná, no centro-sul do estado, novamente são esperados valores bastante baixos de temperatura. Entre quinta e sexta-feira, resfriamento bem mais intenso e compatível com formação de geadas. Tá aí, o Lisandro é especialista no assunto, se ele falou, tá falado. Na quinta-feira tem essa chance, então, de temperatura mais baixa, ar mais gelado. Então já vai se programando se você não gosta muito do frio. E atenção em relação ao temporal que atinge amanhã, Curitiba. Essa é a previsão, não é a certidão do tempo. Mas ainda assim, tudo indica que essa área de instabilidade chega amanhã. Então já vai se preparando. Nessa terça-feira já pode chover em algumas áreas ali próximas à Santa Catarina. Com alerta.